O que é feito naquela lomba? Tu gostas é dos regs, pá. Eu sei que tu gostas é dos regs, mas não vais para eles. Agora não, é outros. Daquela lomba, não foi? Disse logo. Às vezes eles deixam o padrão na lomba, aquilo é muito forte. Pneis muito louros, aquilo é... Para ganhar tração. Não, não, para. Vai, vai. Para, 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 para que eu não caís.